O presidente Michel Temer vai passar por um cateterismo para desobstruir uma artéria entupida. O presidente veio hoje de Brasília para São Paulo e está internado no Hospital Sírio-Libanês. O presidente chegou no começo da noite de helicóptero aqui ao Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, para a realização desses exames. Ele deve passar a noite internado para procedimentos que vão constatar a necessidade de realização de um cateterismo em uma das artérias do coração. Este problema, no coração do presidente, tinha sido diagnosticado no começo do mês passado, bem às vésperas da votação da segunda denúncia contra ele na Câmara dos Deputados, em Brasília. A denúncia foi rejeitada e o procedimento não chegou a ser realizado. Bem, durante esta estadia aqui no hospital, aqui em São Paulo, Temer também deve passar por uma série de exames para a verificação do outro procedimento, que ele também foi submetido na próstata, naquele episódio em que ele sentiu dores e precisou ser internado às pressas em Brasília. Houve um procedimento urológico para a desobstrução da ureta.